Não deixe o SUS morrer, não deixe o SUS acabar, saúde é direito de todos, do povo aqui nesse lugar. Achamos oportuno trazer como um tema para essa manifestação a luta em defesa das pessoas que usam droga. Porque hoje há um projeto confuso sendo discutido pelo governo brasileiro que mistura o cuidado, o suposto cuidado com as pessoas que usam droga em entidades privadas que não tem história nenhuma de construção dentro da política pública brasileira que são as comunidades terapêuticas. Nós temos uma sociedade onde a droga, nas mais diversas formas, estão presentes, como o álcool, remédio, as drogas ilícitas, elas se fazem presente. Os usuários de drogas são os novos motes, na verdade, como foram os loucos na década de 60, 70, 80, na política pública de internação. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro já começou a aprovar a política de internação compulsória. E isso representa um retrocesso, porque aquele indivíduo é olhado como o único problema causador das suas condições, a droga. E não é. Mas o estado tem que intervir na vida desse indivíduo, não só no campo da saúde, mas em vários outros campos que fazem o complemento e que garanta para ele que ele desenvolva. Tanto no campo do trabalho, da educação, da assistência e que hoje essa política de internar por internar não pensa e não consegue abranger o indivíduo como um todo. Com isolamento e segregação não há tratamento. A psicologia e outras profissões e os próprios usuários todos já sabem disso. Há um contingente de pessoas que vão rompendo seus laços com a família, vão rompendo seus laços com a sociedade, entram num circuito bastante perverso da vida na rua, onde elas são submetidas a toda a ordem de violências. E, em geral, as instituições acabam lidando com isso de uma maneira mais violenta ainda. Então, a gente precisa ressignificar essa maneira de expressar o cuidado, entender que nós estamos diante de um problema de saúde pública e, portanto, a rede tem que lidar numa dinâmica aberta, numa dinâmica sem preconceitos, capaz de acolher, apoiar, sem impor os seus valores, mas com suporte suficiente, seja nas estratégias de saúde mental, seja na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, seja no suporte clínico, seja no conjunto de situações e na nossa experiência concreta, sem a necessidade de impor internação compulsória, sem a necessidade de impor a internação em manicômios para cuidar dos dependentes químicos que buscam o nosso auxílio. É possível construir uma rede através dos CAPs ao que droga, tanto infanto-juvenil como adulto. É possível construir uma nova relação na prevenção ao uso das drogas nas escolas, trabalhando isso nas nossas unidades básicas de saúde, a partir de um outro referencial que respeite os direitos humanos, que respeite o direito de cidadania, que respeite cada usuário na sua situação de vida, mas que consiga, ao mesmo tempo, estabelecer uma rede de cuidados que, de fato, cuide das pessoas e que não apenas faça a política do avestruz, enfia a cabeça na terra, finge que o problema não existe e bota a polícia para tratar de problemas que são da nossa alçada.